Se você está pensando em presentear a mulher da sua vida, fazer aquele somebody love, né? Hoje no Dia Internacional da Mulher, que tal surpreendê-la e ainda ser solidário, hein? Isso acontece na Praça Fausto Cardoso, aqui em Aracaju, onde está a Feira das Flores de Olambra. Parte da renda das flores e plantas será revertida para a pai. Confira. Orquídeas, lírios, girassóis e uma variedade de flores e plantas trazidas da cidade de Olambra, em São Paulo. O festival percorre todo o país e está em Aracaju pela quinta vez. A expectativa dos organizadores é de que mais de 30 mil pessoas visitem os estandes montados na Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju, durante a exposição. É uma oportunidade também de você ver belas flores e é um preço bem acessível. A exposição chega num dia bastante especial, o Dia da Mulher. E presentear com flores é com certeza a melhor opção. E opção é o que não falta, são mais de 150 tipos diferentes. Eu já escolhi a minha. Uma variedade imensa aqui, a gente fica difícil até escolher. O médico Manuel Pacheco também não perdeu a oportunidade e vai fazer um agrado à esposa. Tem essa flor aqui que eu vi em São Paulo uma vez e tem uma oportunidade de tê-la. Aqui um girassol, mas vou dar uma olhada nas orquídeas também. Além da variedade, o preço é outro atrativo. Aqui é possível encontrar flores a partir de R$ 2,00 e ainda ajudar uma instituição. A parte de foracadada aqui vai ser todo papai. Supor, uma feira beneficente papai que está aqui no município de vocês, que é Aracaju. Que beleza, hein? Olha, a exposição fica em Aracaju... Ô, Marcelo, qual é a câmera que você quer? Hein? Hein? A 1, né? Então tá. A exposição fica em Aracaju até o dia 21 deste mês. Tchau, tchau.